Salve nação e o caso de polícia no Palmeiras e Corinthians, hein? Uma atitude inaceitável fez o jogo ir parar na delegacia, causando uma baita treta. Olha só, mano! O cara é louco! Futebol é um jogo e um jogo. Tem isso? Tem sorte? Não entende muito de futebol. Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar e explicar toda essa polêmica com todos os detalhes. No empate entre Palmeiras e Corinthians, uma atitude inacreditável fez com que o jogo fosse registrado até boletim de ocorrência e teve ainda polêmica forte com o goleiro Everton. Para entender toda essa treta, bora começar a ver a entrevista dos jogadores corintianos e palmeirenses. Se liga aí, ó! Fiquei desesperado naquele gol, é muito grande. Depois que a gente vê o tamanho do gol realmente ali, eu nunca passei por isso, né? Primeira vez. E realmente, assim, exaltar os goleiros porque o gol é muito grande. Eu dava dois passos, olhava para o outro lado, estava muito grande. E realmente é muito desesperador. Mas a gente conseguiu demonstrar e ir atrás do resultado, do empate. Nem criança, velho. Vocês conseguiram ver lá, nem criança. O pessoal estava zoando lá, mas pelo menos eu consegui amortecer um pouquinho a bola para o Rani tirar, né? Eu acho que jogamos bem, conseguimos construir bastantes oportunidades para fazer gols. Isso dá um alento, dá um alívio, né? Que o trabalho vem surtindo efeito. Infelizmente, duas chances que o Corinthians praticamente teve dentro da partida. Jogadas já conhecidas, especialmente do Mosquito, que carrega para a linha do fundo e cruza para trás. Uma bola parada ali, que acabou sofrendo o gol. Mas a caminhada continua. Está todo mundo cabisbaixo pelo resultado. Não pelo que a equipe apresentou. Está todo mundo satisfeito pelo que foi apresentado. Uma equipe junta, compacta, jogando bem. Mas serve de lição, de aprendizado, né? Para a gente ficar um pouco mais atento, principalmente na hora que a gente estiver dominando a partida. Tentar construir mais oportunidades e fazer os gols que podem nos dar a vitória no final da partida. Cara, só assim para aguentar o Corinthians, irmão. Que coisa incrível o time do Corinthians, irmão. Que dedicação. Ah, jogou bem? Não, está tudo bem. Olha os jogadores. Gustavo Henrique no gol, Ranieri, Rodrigo Garro, Mosquito. Olha essa monecada aí. A verdade, o que foi feito no jogo, né? A entrada que o Murilo deu, desleal, em cima do Eduardo Alberto. O Roberto sai de baca, sai a falta, faz o gol de falta, né? Esse é o Corinthians, cara. Aqueles que não acreditam em um clube como esse, não entendem muito de futebol. Agora, o time do Palmeiras é superior, mas não é o Corinthians. Corinthians é Corinthians. É um sentimento que eu tenho, não só nesse jogo, mas como eu falei ali agora. Acho que nesse jogo mesmo, teve dois lances que a bola definiu por um lado. Que eu via que vai ter finalização do adversário, eu entrava para dentro do gol. Para poder defender esse lado do gol que está mais frágil. E se tratando do Gustavo Henrique também, né? Que estava ajudando ali a gente como goleiro. Não ter esse cacoete de goleiro, eu falei, pô. Quando eu vejo que vai ter alguma finalização, a bola sai para dentro do campo. Quando eu vejo que vai ter a finalização, eu já procuro tapar um pouco do gol, né? Tentar ajudar ali. A linha, né? No último minuto do jogo ali. E aí, imagens do camarote da diretoria do Corinthians na Arena Barueri. Pois é, vidro quebrado na comemoração do gol do empate ao Vinegro. O gol marcado pelo Garro. O Palmeiras registrou o boletim de ocorrência por danos materiais. O diretor de futebol do Corinthians, o Rubens Gomes, assumiu ter sido o causador do incidente. Rubão prestou depoimento na delegacia dentro da Arena Barueri. Ninguém ficou ferido na ocorrência. Saiu o gol. Aquela comemoração bate aqui, bate ali. A comemoração bate aqui, bate ali. E acabou quebrando o vidro. Está errado, né? Não tenho muita coisa a dizer. Podemos estar aqui a discutir, como te disse, a sorte, o azar, a felicidade, tudo mais. O futebol é um jogo e um jogo tem isso, tem sorte. Como te disse, há um jogo até os 87 minutos. E depois acontecem coisas que, por muito que tu as queiras preparar, por muito que as queiras, o futebol é mais que por isso mesmo. Porque o resultado, muitas vezes, toma conta dele. E nós, se me perguntas se é um resultado justo, se calhar pelo esforço que o adversário fez nos últimos minutos. Mas o nosso volume foi muito superior. Foi absurdo. E jogar contra um Corinthians, desde que eu estou aqui, por exemplo, desde que eu sou treinador do Palmeiras, eu não me lembro, pelo menos desde que eu sou treinador, fazer 87 minutos com este volume, com esta intensidade, com não deixar o adversário jogar, não deixar o adversário respirar, criar oportunidades flagrantes de golo. Eu não me lembro, mas nada disso conta agora. E o que eu estava a dizer ao teu colega, os meus jogadores sabem como é que é, eu sei como é que é, o que conta é o resultado. E empatámos o jogo e pronto, e mais um jogo. Se eu disser que é mais um jogo sem perder, já vai não sei quantos que nós não perdemos. Isso conta para alguma coisa agora? A mim não conta. A mim não me satisfaz, porque merecíamos outro resultado. Mas eu não vou mudar nada daquilo que se passou. Parabéns ao adversário, conseguiu fazer dois belíssimos golos. E conseguiu chegar ao final do jogo com um goleiro que não era o goleiro. E que no último, segundo jogo, tirou uma bola em cima da linha. Nem foi o goleiro, já viram que foi um jogador que foi para trás do goleiro. Mas como disse ao teu colega...